MTV, só a 25ª jornada é que foi assinalado o primeiro penalti a favor do Benfica, ainda assim foi num lance que motivou protestos por parte do Marítimo, perguntava-lhe se o Benfica foi beneficiado ou finalmente se fez justiça. Não, eu já tive a oportunidade de ver o lance, o Hermoso, o defesa esquerda Hermoso, que normalmente quando se toma estas decisões dá grandes penalidades, foi o caso dele, ele desequilibrou o Rafa, não tenho dúvida nenhuma que é a grande penalidade, claro que isto se calhar noutros jogadores ele caia logo ali e dava logo a sensação que nem há dúvida, as jogadoras do Benfica não sabem fazer isso, os jogadores do Benfica são purinhos a jogar e portanto foi grande penalidade, porque na minha opinião foi grande penalidade, como já houve outras e como disseram e bem, tivemos uma grande penalidade, faltando nove jornadas para o campeonato acabar, numa equipa, pela estatística, nesta última semana que se fez, é a equipa que mais oportunidades e mais lances queria ofensivamente dos cinco países onde se queria mais oportunidades de gol, estamos a falar em Inglaterra e Espanha e tal, o Benfica é aquela equipa que mais situações ofensivas tem de jogo e não tinha um penalti, há aqui qualquer coisa que não rima bem, como é que uma equipa tem tanto jogo ofensivo e não tem um penalti, hoje aconteceu pela primeira vez.